Música No anfiteatro da Câmara Municipal foi realizado seminário voltado aos projetos relacionados às medidas socioeducativas para os jovens, uma iniciativa do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É uma parceria com a Prefeitura de Cubatão, precisamente com a Secretaria Social, mas que abrange todos os setores da Prefeitura, educação, saúde, assistência, vários órgãos da Prefeitura, emprego também, a ideia é, junto com esses órgãos, traçar quais as medidas, quais os equipamentos, quais os encaminhamentos que tem que se dar e garantir para esse jovem que comete ato infracional no município de Cubatão. É a maneira de você buscar a recuperação dele, a ressocialização dele, nesse momento que ele cumpriu o ato infracional. Qual a importância desse seminário de medidas socioeducativas sendo realizado pelo CMDCA? Esse é um evento muito importante, que deve ser um evento com a colaboração de várias entidades, instituições que tenham como objetivo determinar algumas ações, algumas medidas, realmente para proteger os jovens, garantindo uma formação integral, garantindo que as suas privações e necessidades sejam cumpridas. O jovem, ele tem que pagar, de repente, por um ato infracional, por algum crime, mas ele deve ser acompanhado, ele deve ter oportunidades, e é como se diz, é uma medida socioeducativa. Então, ele tem que se reeducar, e para isso ele tem que ter um apoio e portas abertas, oportunidades mesmo, de fato, para que isso aconteça. O seminário visa análise das medidas socioeducativas no município, que estão compondo um documento que será encaminhado ao CMDCA. A programação, na verdade, ela está sendo finalizada na data de hoje. Os outros encontros foram encontros preparatórios, nós fizemos ações preliminares, que foi fazer um diagnóstico do município sobre como é que está o atendimento socioeducativo aqui. Então, nós traçamos um perfil do adolescente que comete ato infracional, por exemplo, a idade, a faixa, o gênero, em que local da cidade eles moram, quais são os atos infracionais mais cometidos. Fizemos um panorama geral, um diagnóstico de como está o atendimento socioeducativo. Num segundo momento, nós fizemos um levantamento da rede de atendimento ao adolescente em município. Então, nós colhemos as sugestões das secretarias, sugestões não, as informações trazidas pelas secretarias de educação, saúde, cultura, esporte, lazer, emprego e desenvolvimento, sobre quais são as atividades desenvolvidas aqui que tem o adolescente como alvo. E agora, nesse terceiro momento, é que nós vamos colher as sugestões desses atores para compor o plano e, assim, nós tivermos um atendimento ao adolescente que comete ato infracional de forma integrada, humanizada, e que ajude a tirá-lo desse círculo de violência e marginalidade que eles se encontrem.